Fala galerinha do Prime Aquarismo, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e eu vou apresentar os nossos grupos de WhatsApp para vocês. Roda a vinheta! Bom, galera, nós temos disponíveis aí no WhatsApp vários grupos para vocês estarem participando com a gente, tá bom? A gente tem um grupo de aquarismo doce, que é o Aquaristas de Sorocaba, tá? Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo para vocês estarem entrando. Então tem o doce, que é o Aquaristas de Sorocaba, a galera expert lá, que vai te dar todas as instruções aí dos aquários doce. Tem grupos de leilão marinho, tá? Dois grupos top, grupo 1 e grupo 2. Os preços acessíveis aí para você que quer realizar seu sonho, lá você pode, galera. Você entra lá, participa dos nossos leilões e que você vai ver que realmente saem uns corais top, qualidade. Enviamos para todo o Brasil, tá? Só trabalhamos com animais de procedência e ainda garantia de chegar vivo aí nos leilões da Prime Aquarismo. Tem também sorteios, tá? Temos três grupos de sorteio, vou deixar o link também aqui para você estar entrando, tá? Sorteios de aquarismo marinho, os três. Então vale a pena também você estar participando. Tem também um grupo de desapego. Se você está desapegando alguma peça do seu aquário, está vendendo um preço mais bacana do que um novo, né? Tem um grupo lá para você postar e vender. Tem bastante gente, você vai vender rapidinho também, tá bom? E para comprar, né? Aparece bastante oportunidade. Então tem um grupo de desapego. Tem um grupo de desmonte, tá? Tem também um grupo de Campinas e tem de Piracicaba. Vou deixar todo o link aí para vocês estarem participando. Quero agradecer então a participação de vocês lá nos nossos grupos. E sejam todos muito bem-vindos. Para mais informações, só entrar aí nos links abaixo na descrição do vídeo que a gente está lá te esperando, tá bom? Veja qual o grupo que atende mais as suas expectativas. E até lá, galerinha. Valeu! E até lá, galerinha.